Ei! O que você pensa que tá fazendo? Só tô entregando um café pra ele. De jeito nenhum. Mas ele vai pagar. Ele não tem a mínima condição de comprar nada nesse estabelecimento. Nossa, eu tenho os 5 reais. E quem disse? Quer 5 reais? Você não pode fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Nossa, eu só quero matar minha fome. Vai catar comida no lixo. E some da minha frente, vagabundo. Ele ia pagar. Tá melhor assim por quê? Ele tinha um dinheiro. Olha só. Quem manda nesse estabelecimento aqui sou eu. E da próxima vez que você desesperar as minhas regras, você vai pro olho da rua. Junto com aquele vagabundo. Cheguei. Olha só. Antes de você começar a limpar tudo aqui, dá um jeito naqueles pães ali de baixo que estão pra vencer. Aqueles pães ali? É. Joga fora. Listo, tá? Tá bom. Tá bom. Oi. Tudo bom? A minha patroa mandou botar fora esses pães, só que ainda não tá vencido ainda. Se você quiser eu posso te dar. Claro, claro. Muito obrigado, moça. Você é um anjo de forma de pessoa, viu? Tá certo. Obrigado. Imagina. Parabéns pela ação, viu? Como? Eu vi você esses dias dando pão pros mendigos. Bela atitude. Não. Eu vi de coração. Imagina. Isso foi um belo gesto. Obrigada. Eu vi direito, é? Você deu meu pão pra aquele vagabundo? Tô demitida. Demitida. É, tô demitida. Tá bom. Eu estou te amizando. Espera aí. Antes de você ir pro olho da rua, você vai terminar o seu dia de serviço. Ah. Tem um monte de coisa pra fazer. Parabéns, hein? Parabéns? Pelo que é, Zona, em meu aniversário? Ah, tá todo mundo comentando sobre o vídeo de você dando pão pros mendigos ali na frente. É que o senhor tenha sido vítima de fake news. Eu jamais faria isso. Ué, por que você jamais faria isso? Eu tenho um longe daquela gente. Então você tá no estabelecimento errado. Aqui nessa lanchonete a gente não tem nojo das pessoas. E a gente sempre trata bem e dá pão pras pessoas que estão em situação de rua. Eu creio que o senhor tenha entendido lá o meu comentário. Eu já entendi muito bem. Você tá demitida. Demitida? Mas eu só tava cuidando da imagem da empresa. Onde é que o senhor pensa assim? Eu quero mais eu sair e com essa empresa a frente. Pode sair da minha lanchonete. Mas antes me diga, quem é a garota que deu os pães pro mendigo? É a Bia. Então você é a moça do Facebook? Oi? Não, eu não tenho Facebook. Mas você não é a moça que deu os pães pro mendigo ali na frente da lanchonete? Sim, sou eu. Moça, você tá famosa. Filmaram a sua atitude e tá todo mundo falando bem. É, mas graças a essa atitude eu fui demitida. Demitida? Mas eu não te demiti. Como assim? Eu sou o Luiz. Eu sou o dono da lanchonete e eu não te demiti. Olha, senhor Luiz. Os pães que eu dei eles iam pro lixo e eu não consegui fazer isso pra ver alguém passar fome. Eu gostei muito da sua atitude. Ah é? É. E tem mais. Eu tô procurando uma pessoa pra ser gerente aqui da lanchonete. Mas... Você aceita ficar nesse cargo? Mas é mesmo antiga. Ah, eu demiti ela. E aí, você aceita a minha proposta ou não? Claro que eu aceito, senhor Luiz. Via, esse lugar precisa de pessoas como você. De bom coração e que ajudam as pessoas. Obrigada, senhor Luiz. Eu agradeço de coração a minha proposta. Eu é que agradeço, Via.